E aí vai nego de agora vai tomar aí vai tomar eu tô ligado é foda mesmo não tem nem como uma nossa olha aqui lá ele embora nossa velho olha isso aqui rapaziada nossa vai cair a lá dede que tinha aqui 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 ó vai aqui Ah não, não foi, pensei que tinha ido Esse pipa tá enroscado, pode ir pá Aquele pipa ali tá enroscado, não tem ninguém soltando não Aquele lá, ó Você tem alguma pipa aí? Outra pipa eu não tenho, mano Ah não, agora pegaram, ó lá, tá puxando agora Aqui, D, aqui, aqui, o relo Cara, eu quero pegar o mesmo pipa ali embora Eu quero também, mano Mano, pra pegar, vocês tem que ir onde não tem ninguém, mano Vocês ficaram no monte, é foda Caiu perto do rio, você não pegou Caiu um aqui, você não pegou Você é louco? Não, eu fui, caiu o pipa ali do lado do rio Eu já ia falar, mostra, vou lá Pô, menino, menino Pega aquele pipa lá pra mim, mano É que eu não tô na cheia, pô, menino Senão descolava o pipa pra você Aí, nego, D, ó Nossa, tá lotado Aí, D, vai vir na sua mão aqui, hein Nossa, assim, cabaneiro, hein É, esse aí mesmo Nossa, olha o gazinho que tá carguendo lá Ó, o lole é ruim de chip, hein, mano Foi, nossa, eu não tinha o pipa caiu lá, mano Nossa, aquele lá é mairinho aqui, mano É só no cabo, quer dizer, lá, boiando lá, ó Aqui o relo, rapaziada, ó, vamos ver quem vai Esse daqui, ó É de quem? Não sei não Do Saif Ó, os caras tá chocando hoje, né É do nego desse, daí Aquele ali que é do meu nome Você cortou por dois Ah, eu cortei bastante hoje Nossa, olha aqui, D, orelha de gato Quem que será que ele tá mandando? Algum, eu pareço Nossa, aquele ali tá da hora, hein Orelha de gato, rapaziada, ó Olha o pipa que o lole pegou O lole pegou dois pipa louco Perdeu o outro Nossa, Deus Nossa, puta, 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 nossa Perguntei, fica na para agora, velho É, tchau Nossa, tá lotado, mano Tem uns dez pipa, mais ou menos Aqui, 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 vai cortar aqui, ó Vamos ver, galerinha Nossa Ah, ele saiu da linha Aqui, nego, deu peixinho jogando no C Ah, ele fica na vantagem, né, mano Porque a linha dele fica esticada Eu achei que você nem tava tirando o relo, mano Meu da puta, solta ali, ó, roubado Caraca, mano, aí sim, hein Não gostou não ainda Olha, eu vi Mostra aí, mostra aí, para aí ver Não, os pipa, pô Esse daqui é da hora, hein, mano Eu vi no céu Coloca no chão aí, para aí ver Esse daqui é louco, Zé Caraca, valeu a pena É, caiu ele ver na TV Com o carro Se eu pegar uns, qual o prazer? Nossa, aí, ó, o gazinho, ó, o gazinho A moral, bastante, hein Tem mais de dez Demorou, pô Demorou Não é, ó É que você não pode ficar nervoso, tá ligado? Se você ficar nervoso, você não pega, meu Aqui, ó, o nosso cara tá vindo Percurrela não tá muito, não, galera Olha lá, olha lá Aqui, ó, aqui tá tendo relo, ó O cara vai passar o cara, ó Ixi, agora ele vai, hein Ó, foi Ih, tomou Caraca, mano O cara tá com sorte, hein Laçou o cara, mano Vamos ver, galerinha Nossa, o peixinho aqui tá rapidão Nossa, o peixinho da máquina, né, galerinha, ó Subindo na linha Acho que ele vai, hein Nossa Segura aqui o celular Filma aí, filma aí Não para de filmar, não vou pegar Sabe não, sabe não Filma lá, filma lá Se fosse o ladrão, você ia correr no celular agora Tira o ladrão, você ia correr no celular agora Galera, tá cheio de pipa Você é doido Olha o cara lá Sério, é doido Cheio Olha o Rodrigo aqui, menino Ele tá cavando É o moleque, é ele que pediu para caravar Ele subiu na paro, mano Olha lá, ó Lotado ali, ó Nossa, aqui também tem bastante linha Aqui, ó, no pipa ali, ó Caraca, o outro também mandado Caraca, mas sabe que a linha tá passando no chão Olha o tanto de linha que foi Caraca, vai cair longe, vai cair lá no outro lado, lá da cidade Olha lá, tem um pipa ali, ó Vamos lá, vamos lá, pêcher Nossa, eu acho que é um monte de coisa aqui, ó